Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos no webinar. Hoje nós vamos falar sobre métricas de meu marketing, como avaliar corretamente o desempenho das campanhas e se planejar em relação a isso. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês que caso tenham alguma pergunta, vocês podem enviar por esse ícone que tem ao lado do positivo e do negativo perto do chat e não no chat. Como são muitos participantes, se vocês enviarem as perguntas pelo chat, às vezes fica difícil de a gente acompanhar. Então caso tenha alguma pergunta, podem ir enviando separadamente e eu vou tentando responder ao longo do webinar. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Augusto, eu sou diretor de marketing e account na Esplio, sou formado em publicidade, já estou no mercado há 10 anos e ultimamente com foco em CRM, especialmente em e-mail marketing e mídias sociais. Então a ideia hoje é falar um pouco para vocês sobre os tipos de métricas que a gente utiliza hoje no e-mail marketing, falar um pouco sobre análise de planejamento e aplicação prática disso. Então eu gostaria de começar falando um pouco sobre o conceito das campanhas de e-mail marketing, porque realmente não faz sentido você enviar uma campanha se você não sabe como que elas estão performando. Então pelo menos essas três perguntas é importante que você consiga responder hoje, após o envio de uma campanha de e-mail marketing. É o quão boa foi a performance dessa campanha, se você pode atribuir novas vendas e novos clientes a ela, e se o retorno do investimento foi bom sujeito. E aqui é um dos pontos mais importantes, obviamente, o quanto que você está gastando para enviar essa campanha de e-mail marketing, o quanto que você tem de retorno disso. Seja em volume de vendas, ou acessos no site, ou imagem de marca. É muito importante também, antes de você planejar as campanhas de e-mail marketing, definir bem os objetivos, o que você espera com essa campanha. Você está querendo vender produto ou serviço, quer complementar, fazer uma imagem de marca, precisa gerar acesso e tráfego no seu site, precisa gerar ligações no seu call center, para que você consiga depois mensurar corretamente o ROE, para ver o quanto que você está gastando e o retorno que você tem em cima disso. Aqui eu resumi, como você acha essas respostas, obviamente você vai precisar de um sistema de monitoramento. Muitas empresas hoje, além da ferramenta de disparo de e-mail marketing, que já te traz algum tipo de relatórios, que as pessoas unem isso ao analytics do site, ou pelo Google Analytics, ou até um outro analytics. Mas é importante você ter ferramentas de mensuração, para que você consiga traquear tudo isso e mensurar e entender um pouco o que a gente vai falar agora. Óbvio que se você fizer envio de uma ferramenta caseira, de um Outlook, você não vai ter resultado nenhum, métrica nenhuma para analisar. Fica difícil. Então você tem que pelo menos ter uma ferramenta que consiga te trazer alguns dados e eu vou colocar adiante um resumo dos principais que a gente vai abordar. E são esses tipos de métricas. Hoje a gente vê muito as pessoas focando somente em uma métrica ou outra, mas é importante sempre focar em uma análise, em um conjunto de métricas, para que você faça uma boa leitura do resultado da sua campanha e possa se planejar para as campanhas futuras, com base nos resultados que você tem atualmente. Porque no e-mail marketing o que funciona bem sempre é o teste, óbvio. Para você conhecer cada vez melhor o público, a sua base, testando, você vai ter um feedback para que você possa usar isso e aprimorar cada vez mais. Então o teste é muito importante. Então a análise que você faz hoje tem que ser baseada em cima de alguns índices, não só a taxa de abertura, por exemplo, que é um índice que a maioria das pessoas costuma somente olhar e definir se a campanha teve sucesso ou não. Obviamente tem campanha que você pode até medir. A taxa de abertura é muito importante, é um dos principais indicadores, mas é bom analisar o conjunto como um todo. Então eu coloquei aqui alguns itens importantes que a gente precisa focar. Taxa de entrega, taxa de abertura, taxa de cliques, dispositivos utilizados, encaminhamento e compartilhamento, taxa de conversão, descadastros e queixos por SPA. Eu vou passar agora cada item e a gente discute um pouco melhor sobre eles. Então eu vou começar falando um pouco de taxa de entrega. Bom, a taxa de entrega, obviamente hoje nós temos os principais provedores de e-mail aqui no Brasil, o e-mail, que são o Hotmail, Gmail e Yahoo. Esses três juntos representam em média 80% das bases de dados das principais empresas. Então caso você tenha um e-commerce ou algum outro tipo de... Ou você serve o registro, offline, online e você tem uma base de dados, é bem provável que 80% dessa base gira em torno desses três principais provedores. E eles têm filtros e regras aprimorados e cada dia são melhorados e renovados para decidir, obviamente, se vai entrar ou não o e-mail para dentro da caixa de entrada ou se o e-mail vai ser entregue de qualquer forma. Então você envia meio e-mail, mas quantos foram efetivamente entregues? Então a gente tem os hard bounces, os soft bounces hoje, que na maioria das plataformas de marketing de dança e retorno. Os hard bounces são e-mails inexistentes, são e-mails que realmente não existem, que não vão ser entregues. Seja porque foi desativado, seja porque está escrito errado o código de digitação, ou o e-mail não está digitado errado, mas ele realmente não existe. Então isso não vai ser entregue. E o soft bounce é porque o provedor vai reter de alguma forma a campanha, pode ser porque a caixa de entrada está cheia, pode ser problema do servidor, ou pode ser porque você não está com uma boa infração e o provedor não vai deixar você entregar por algum motivo específico. Então as bases de boa qualidade hoje têm que apresentar uma caixa de bounce abaixo de 0,5%. Então se você dispara uma campanha de e-mail marketing e você tem mais do que 0,5% de bounces, seja de hard bounce, soft bounce, você precisa parar, analisar a sua base e entender por que isso está acontecendo, porque vai impactar em outras ações que você vai fazer na sua campanha de e-mail marketing. O que influencia na taxa de entrega? Também é a pressão marketing, a qualidade dos IPs e a quantidade de inativos. E eu falo agora um pouco para vocês sobre isso. Pronto. Bom, endereços inativos, por que eles atrapalham muito a entregabilidade? Como eu falei, os ISPs, os provedores, o WhatsApp, o Gmail, o Gmail, o Rui e os outros, eles analisam a base de dados dos clientes, dos usuários deles, obviamente, até a interação que eles têm com o seu tipo de campanha, se eles abrem, se eles não abrem, qual foi a última vez que ele abriu, além de muitos outros filtros que eles utilizam, para entender se quem está enviando mensagem de e-mail marketing realmente tem um controle e a base de dados deles se está fazendo spam ou não e para isso decidir a entrega ou não. Então, se hoje você não faz pelo menos um controle de ativos e inativos na sua base, isso começa a atrapalhar na entregabilidade, aqueles soft bounces que eu falei no slide anterior vão começar a aumentar, obviamente, sua taxa de entrega tende a diminuir. Então, eles começam a bloquear ou mandar para o spam, quando os usuários desconhecidos começam a expor a 5%. Base antiga também, base de ativos, podem conter spam trap. Spam trap, para quem não sabe, são e-mails que os provedores utilizam para perceber se quem está mandando esse e-mail realmente tem um controle daquela base de dados ou não. Então, spam trap pode ou ser criado pelo provedor de e-mail, então o Hotmail cria um e-mail e coloca esse e-mail na internet para ver se alguém vai pegar esse e-mail e fazer um envio para ele. Ou uma conta de um usuário ativo mesmo, ela é desativada, o usuário fecha aquela conta, fica 6 meses sem usar, e o Hotmail reativa aquela conta para ver se alguém ainda manda e-mail para essa conta. Então, isso se chama spam trap. Se você fizer envio e tiver algum spam trap na sua base, isso pode causar um problema de capacidade de entrega enorme. Então, a sua taxa de entrega vai reduzir os e-mails. Com certeza, você vai ter uma taxa mais alta de softballs, vai deixar de entregar naqueles provedores. Então, é muito importante analisar qual a sua taxa de entrega hoje. Ela está acima de 99.000%, se não tem algum problema acontecendo. Ou seja na reputação dos IPs que você está usando, que podem estar muito boas, seja na interação que seus usuários estão tendo, então você pode ter usuários muito inativos na sua base de dados, pode prejudicar e gerar softballs, seja na pressão marketing que você está colocando demais, ou sua base está suja e ela vai gerar hardballs, obviamente, menos inexistentes, ou você tem algum spam trap que pode estar te causando um problema. Então, um dos principais índices que você pode começar a analisar assim ao termo de envio de uma campanha é a taxa de entrega. E falando um pouco dos inativos, que atrapalham realmente a taxa de entrega, eu comentei um pouco, essa é a segmentação mínima que eu recomendo fazer na minha marketing. Então, se hoje você tem um plano de e-mail marketing, um envio, e você só envia e-mails para a sua base todos os dias, com ofertas de produtos, ou com qualquer tipo de conteúdo, recomendo, e se você tem uma taxa de entrega que está inferior a 99%, então, comece a pensar um pouco e separar a sua base segmentar em ativos e inativos. Então, você pode definir dentro da sua base de dados, de acordo com o seu negócio e no seu mercado, o que é um inativo ou o que é um ativo. Então, isso depende muito do negócio, depende muito da periodicidade que você envia, mas como, dando um exemplo aqui, por exemplo, você poderia criar um segmento de ativos, são pessoas que abriram as campanhas nos últimos 30 dias ou nos últimos 60 dias. e você pode criar até clusters de ativos, então, ativos 30 dias, ativos 60 dias, e os inativos são os que já estão há mais de 60 dias sem abrir o seu e-mail e mudar um pouco o disparo de comunicação para eles. Obviamente, para os ativos, você pode enviar uma quantidade maior de meias, porque eles continuam interagindo com você, e para os inativos, você precisa adotar uma outra estratégia. Isso vai impactar no seu programa de e-mail marketing, nos provedores, nos filtros dos provedores, e isso, sendo bem feito, tende, com certeza, a aumentar a sua taxa de entrega. Então, essa é a segmentação mínima que eu recomendo para qualquer empresa que faça e-mail marketing hoje, que possa implementar no programa uma segmentação ativos e inativos. Agora eu vou passar, já que a gente falou da taxa de entrega, vou passar para um outro indicador importante, vou seguir aquela sequência que eu coloquei no começo, que é a parte de ativos e inativos, que são as estatísticas que a gente já falou de entrega, agora vou falar da parte de abertura, que é um outro indicador importante também, e que é o que a maioria das pessoas hoje analisam nas campanhas de e-mail marketing. O que pode impactar hoje na taxa de abertura? O que pode fazer a taxa de abertura aumentar ou diminuir? Bom, primeiramente, se o e-mail está sendo entregue, então, é claro, se você tiver uma... quanto maior a sua taxa de entregue, maior você pode ter uma taxa de abertura que os e-mails estão sendo entregues. Se eles caem na caixa de entrada, o spam também, porque caindo na caixa de entrada, enquanto o e-mail ser entregue no provedor é uma coisa, depois o provedor seleciona se ele vai para a entrada ou para o spam. Indo para a entrada, é claro que você vai ter uma tendência de taxa de abertura maior e para o spam, bem menor. O segundo ponto, atratividade. Então, hoje, quem usa o e-mail aqui sabe, você abre a sua caixa de entrada, você tem lá 50, a 100 e-mails por dia, diferentes tipos de conteúdo, e-mail de promoção, e-mail de marcas que você gosta, e-mail de amigos, de trabalho, e as pessoas têm cada vez menos tempo para ficar checando o e-mail. Então, quando você abre a sua caixa de entrada, rapidamente você vai bater o olho quem está mandando o e-mail, é um remetente, e qual a linha de assunto. Isso vai interferir muito se você vai abrir aquele e-mail ou não. Então, você está vendo quem está mandando e o que está escrito ali, é o que vai fazer, vai te direcionar a tomar uma ação e abrir esse e-mail ou não. E um outro item que pode influenciar é a pressão marketing. Então, a pressão marketing é a quantidade de vezes que você está enviando esse e-mail, a periodicidade. ou se você envia todo dia. Então, se você estiver enviando demasiadamente, o consumidor tende a, às vezes, não abrir tanto, porque ele já nem conseguiu ver as últimas mensagens que você mandou, se você continuar mandando um volume muito alto, ele vai parar de abrir. Então, esses três pontos são importantes e influenciam na taxa de abertura. Você vai estar caindo em spam ou caixa de entrada, a atratividade disso, remetente em linha de assunto e a pressão marketing. E eu quero focar agora um pouco na parte da linha de assunto, que é muito importante a linha de assunto hoje para a levada da ação do consumidor em abrir ou não o e-mail que você está enviando. Então, como construir? Não tem segredo hoje, não existe uma regra fixada para você construir uma linha de assunto eficiente. Isso vai depender muito do mercado, do seu público, do tipo de produto que você vende, do tipo de mercado que você está inserido. Então, a gente, às vezes, ouve por aí algumas regras. É difícil você seguir uma regra, o pé da letra, de criar uma taxa de proteção, porque vai depender muito disso, do seu público, do seu público. Mas eu vou dar algumas dicas que às vezes podem ajudar na hora de você planejar e criar as linhas de assunto do seu e-mail marketing. Mas, uma coisa que a gente sabe é o que eu acabei de falar. Então, hoje você abre e-mail, você tem lá 50, 100 mensagens. Você tem que tornar atrativo para o seu cliente, para o seu público, a sua mensagem, para motivar ele a abrir. Você tem que tentar se destacar de alguma forma dentre todas aquelas mensagens. Sei que muitas vezes é difícil, dependendo do conteúdo que você tem, é difícil trabalhar isso. Mas, tentar sentar e planejar bem a linha de assunto, porque ela vai impactar diretamente na sua taxa de abertura. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é você pensar sobre o motivo que levou os seus assinantes a se inscreverem para receber os seus e-mails, em primeiro lugar. Então, quando as pessoas se cadastram no seu site, o que elas esperam de você? Promoção? Informativo? Então, tenta pensar um pouco nisso. Se você sabe o porquê que as pessoas estão se cadastrando, o que elas querem receber. E, obviamente, a linha de assunto é um item que você tem que trabalhar referente a isso. Para que elas se lembrem, bom, quem está mandando o e-mail é a empresa X e o assunto é isso, é exatamente aquilo que eu estava buscando quando eu me inscrevi no site. Tende a abrir o e-mail para ver o que tem dentro. Outra coisa, as pessoas não gostam de ter seu tempo perdido. Então, você tem alguns segundos para captar a atenção dos seus consumidores, como eu falei, com as caixas de entrada hoje, cada vez com um número maior de e-mails. focando no painel de visualização hoje, e é o que eu falei de hot e-mail, de e-mail e anúncio, a pessoa está usando o e-mail, eles vão mostrar entre 30 a 40 caracteres na linha de assunto. E se eles estiverem vendo o e-mail num dispositivo móvel, cerca de 15 caracteres. Então, tentar manter a linha de assunto sempre que possível, de 25 a 40 caracteres, ou de 58 palavras, para que os consumidores possam já ler o assunto inteira de uma vez só e não cortar pela metade. Ou você transmitir a principal informação ali, pelo menos dentro desses caracteres, mesmo que passe um pouco disso. E uma outra coisa legal que pode ser usada nas linhas de assunto é um senso de urgência. Isso aqui, óbvio que não é uma regra e você não pode usar sempre, porque senão perde o sentido também. Mas, quando você tem uma ação especial seja o ângulo que você tiver e você tem uma data específica para isso, então você tem um saldão, por exemplo, que vai começar. Então, você já pode usar esse senso de urgência na linha de assunto do 100 mil. Então, coloquei alguns exemplos aqui. Nossa promoção no inverno começa na próxima semana. Então, o consumidor já sabe que vai ter, você já colocou um prazo para ele ali, que já tem que ficar atento que na próxima semana começa. Ou então, quando está terminando, ou faltam cinco dias para iniciar, ou até quando está terminando, termina amanhã, ou então você coloca alguma coisa do tipo desconto especial somente hoje, ou até a meia-noite. esse senso de urgência tende também a fazer com que as pessoas ajam mais rapidamente, seja abrir o e-mail e depois seguir todo o ciclo até a conversão. Mas quando você consegue usar esse senso de urgência na linha de assunto, tende a aumentar a taxa de abertura, porque a pessoa sabe que ela tem um prazo ali para interagir com a sua marca. Outro ponto muito importante e eu já vi acontecer bastante vezes, as pessoas não gostam de ser enganadas, acho que ninguém gosta. Então, às vezes, você coloca um conteúdo no seu e-mail marketing, coloca isso na sua linha de assunto, e aqui eu dei um exemplo bem simples, só para ficar bem claro, compre um bolo e ganhe outro. Se você colocou isso na sua linha de assunto, espera-se que você abra o e-mail, tenha lá uma mensagem para você comprar um bolo e ganhe outro, você compra um bolo e ganhe outro. Então, quando você faz uma ação dessa, o ideal é você tornar isso sempre simples e fácil para a pessoa, porque quando você tem compra um bolo e ganhe outro, então você tem que comprar um bolo, depois você tem que comprar mais três brigadeiros, você tem que ir até não sei aonde, escalar o Monte Everest para poder ganhar um bolo. A pessoa acaba se sentindo enganada, a próxima vez que você mandar uma mensagem e compra um bolo e ganhe outro, nem vão abrir o e-mail. Então, eu vejo muito acontecer isso no varejo, as pessoas com algumas ofertas que parecem uma coisa e na verdade são outras. Então, não tente enganar o consumidor, se você está pedindo para ele comprar algo e você vai dar algo para ele, faça exatamente isso. se está explícito na sua linha de assunto isso, coloca isso também no corpo do seu e-mail e também depois para ele finalizar a conversão entrega realmente aquilo da forma que você escreveu. Caso tenha alguns passos a mais, então deixe isso bem explícito. Isso tende, obviamente, a diminuir a incredibilidade da pessoa para quando você mandar um outro e-mail desse tipo, ele voltar a querer abrir o seu e-mail. Uma outra coisa legal para você pensar e colocar na sua linha de assunto é isso, as pessoas querem que você compartilhe seu conhecimento. Então, é o que eu volto a falar no começo às vezes, por que as pessoas se inscreveram no seu site para receber promoção, produto, oferta, conteúdo. Então, às vezes, você tem um conhecimento de mercado que as pessoas entendem que você tem. Então, se você é um e-commerce de moda, você entende do mercado de moda, você entende o que está acontecendo em outros países, o que vai chegar no Brasil. Então, às vezes, as pessoas esperam que você compartilhe isso com elas, mais do que só fazer a venda de produtos. Então, se você usar palavras assim na sua linha de assunto como meu, nossos, mostra que você está compartilhando um pouco do seu conhecimento da sua empresa, da sua marca, do seu know-how para o seu público, fica mais atrativo para que eles considerem a minha mensagem. Então, aqui, nossa receita de torta de maçã, segredo revelado. por exemplo, ou 10 dicas de cozimento de nossa cozinha. Então, é algo ali seu que você está compartilhando com o seu público e fica mais interessante para que eles possam saber o que você está mostrando ali e abrir essa mensagem. E um pouco de teaser também, que é o último ponto aqui. Então, isso é legal, deixar, instigar a pessoa a abrir o e-mail para entender o que tem ali. Então, deixar um pouco curioso. Eu coloquei dois exemplos aqui, a diferença entre um assunto comercial e um assunto do tipo teaser, do tipo trailer. Então, o assunto comercial aproveite nossa coleção de verbo. E um assunto do tipo teaser ou trailer, que eu coloco a se dizer, nós temos uma nova coleção, acho que você vai adorar. Então, às vezes, você só reformatando o jeito que você escreve, você está passando a mesma mensagem, mas tem um outro senso da pessoa de entender e querer saber mais, querer abrir o e-mail para ver o que tem ali dentro. Então, instiga um pouco melhor. Então, você pode pensar um pouco nesses pontos que eu falei na hora de elaborar a sua linha de assunto. Às vezes, é algo super importante no meu marketing que, às vezes, as pessoas acabam deixando de lado que é realmente sentar, pensar e planejar na linha de assunto. porque isso é um dos principais fatores que vai influenciar nas pessoas em abrirem o seu e-mail ou não. É ali que você vai chamar a atenção, ali são os segundos que você vai ter para captar a atenção dele na caixa de entrada e para que ele age. Então, assenta, pensa um pouco, planeja, pensa um pouco nesse ponto que eu falei, aqui são só alguns exemplos para que você possa construir linhas de assuntos eficientes no seu programa de meio marketing. E, obviamente, o teste AB. O teste AB, que eu já falei no meio marketing, o teste é muito importante. Então, se você consegue hoje na sua ferramenta fazer um teste AB, é muito importante que você use esse recurso que você tem à disposição para que você consiga cada vez mais aprimorar seus resultados, entender melhor a sua base de dados, entender o que funciona ou não. Então, porém, tem que ser bem feito e consistente o teste AB. Então, utilizar uma parte consistente, não adianta você mandar o teste AB para cinco pessoas, analisar os resultados e pronto. Então, tem que usar, utiliza uma parte consistente da sua base de dados, dependendo do tamanho dela, pega 10% da sua base de dados e manda um e-mail marketing com duas linhas de assuntos diferentes. Mas, também, ao mesmo tempo, não adianta você fazer esse teste AB depois de cinco minutos, analisar e já achar qual teve o melhor resultado. Não, separa um tempo para analisar essa linha de assuntos. pelo menos um dia inteiro, manda uma mensagem, espera um dia inteiro, espera pelas pessoas interagirem com o seu e-mail, aí analisa qual foi o melhor resultado e aí, então, você termina a campanha no dia seguinte para os 90% restantes da sua base com a linha de assuntos que teve um melhor efeito. E aí, você pode testar aqui, então, incluir uma linha de assuntos que possui uma oferta e outra que não possui oferta, alguma outra com informação de produto. Então, fazer isso bastante, isso mostra realmente para a pessoa que está mandando e-mail marketing a diferença que dá tanto em conteúdo quanto em linha de assuntos que você pode ter com e-mail marketing. E fazendo um AB-test, você vai ter esse tipo de análise e você pode aprimorar cada vez mais como ter taxas maiores de abertura e assim, as outras assim por diante. Agora, eu vou passar para o próximo item. Então, já falamos de entrega, já falamos de abertura, que é a ordem. Então, o cliente recebeu o e-mail, abriu. Agora, o próximo passo, obviamente, para a maioria, é a taxa de cliques. dependendo do seu tipo de mensagem, o clique pode não ser importante, então, às vezes, você quer que ele ligue para um call center ou você só está mandando uma mensagem, mas se você tem ali, se você quer, se você tem um e-commerce e ele vai converter comprando, clicando, indo para o seu site, então, a taxa de clique, obviamente, é um indicador muito importante. O call to action hoje é um dos aspectos mais importantes da mensagem para levar para a conversão, que eu chamo de CTA. Como que está o seu call to action hoje na sua peça de e-mail para você levar as pessoas para o seu site ou para o Managing Page ou para onde que seja, para que eles possam interagir e converter? Aqui eu coloquei um exemplo de heatmap. Isso, muitas ferramentas de e-mail marketing hoje disponibilizam. Se você tem hoje essa ferramenta, esse recurso na sua ferramenta de e-mail marketing, use. E é importante que você consiga analisar dentro da sua peça as áreas que estão sendo clicadas ou não. Então, dentro do heatmap aqui você consegue ter uma ideia dos cliques que você tem na sua peça, que regiões são mais cliques. às vezes você, por exemplo, acha que o rodapé não tem muita importância e aí você vê pelo heatmap que ele está sendo, tem uma interação muito grande, você tem uma taxa de cliques grande ali, então você pode usar de uma forma melhor. Ou, às vezes, o local que você acha, que você colocou a sua principal oferta é o local que você gostaria que tivesse mais cliques, não é. Às vezes, é um outro local que tem no clique. Então, se você consegue analisar o heatmap e entender todos os links da sua peça, quais são mais clicados ou não, a porcentagem deles, você já começa a entender do seu público ou até do design da sua peça a melhor localização para você colocar certo tipo de oferta, onde você põe o conteúdo, onde você pode se destacar ou não. Porque, às vezes, a gente tem um conceito já próprio definido e acha que o topo ou a parte principal aqui é o mais importante de tudo. Mas, às vezes, você pode se surpreender. Analisa, se você consegue analisar o heatmap, analisa, que você pode descobrir ou até produtos que você achava que não gira bem, de repente, você vê que estão tendo uma demanda maior, na próxima newsletter você pode mudar ele de local. Então, isso é importante também hoje você analisar para que você possa trabalhar a sua taxa de cliques dentro e aí falando do design do HTML, a disposição dos links, a disposição dos produtos, a disposição da informação que você vai colocar no seu HTML que vai impactar no clique. Obviamente, se o conteúdo for interessante, é o que eu falei, sua linha de assunto diz uma coisa, o seu e-mail tem que conduzir com o que a linha de assunto está dizendo. Então, a atratividade obviamente é muito importante para que a pessoa clique e converta. Mas, isso aqui pode ajudar também a disposição em que você coloca os itens dentro da sua newsletter. E aí, falando de call to action, rapidamente por cima, não vou entrar tanto em detalhes de call to action, mas algumas dicas que você pode usar hoje para os seus botões que você usa para as pessoas interagirem com a sua campanha de e-mail marketing para que você possa pensar antes de planejar isso. Então, o tamanho. Se você quer que a pessoa interaja, clique em um lugar específico da sua peça, o tamanho pode ajudar. Claro que você não vai colocar um botão enorme e totalmente fora do contexto, mas, se você tem algum solve to action, um ou outro, eles podem, talvez, se destacar de alguma forma com o tamanho para que a pessoa enxergue ali que seja o local dela poder clicar. Então, quanto maior o elemento, teoricamente, mais importante ele é dentro da peça de e-mail. posicionamento também. Então, acabei de falar do hitmap. Então, aonde que seus usuários geralmente mais clicam na sua peça. Seu call to action mais importante pode estar posicionado ali. Então, além do tamanho, o posicionamento. Então, os assinantes geralmente, o que eu falei, eles visualizam da esquerda para a direita em formato S ou L dependendo da peça. Se tem um e-mail muito longo, você pode colocar o call to action na parte superior e também na parte inferior. Porque o usuário começou lendo o e-mail, ele tem que fazer um scroll, ele terminou de ler o e-mail, se o seu call to action estiver lá em cima, às vezes ele não vai voltar porque ele já leu. Então, para interagir, você pode colocar lá embaixo também. Foi o que eu falei, às vezes, presta atenção não no rodapé, mas no final do seu e-mail. Então, pensar onde colocar os botões de interação que vão levar o clique. Espaço em branco. Então, o que a gente chama espaço morto. Então, se você tem um botão em um espaço clean, um espaço limpo, falo em branco, mas, obviamente, pode ser qualquer cor, mas que você tem uma área de respiro em volta desse botão, vai fazer com que ele se destaque melhor e que as pessoas enxerguem e que saibam que é ali que elas têm que clicar para executar, seja comprar, seja checar preço, etc. Contraste de cor. Então, também, existem estudos hoje de cores, quais cores são melhores ou não, o call to action, o que funciona melhor. Bom, eu acho que, obviamente, sempre tem que ter o bom senso, mas o contraste de cor você pode usar também, é importante para as pessoas conseguirem enxergar melhor o seu call to action e perceberem rapidamente onde elas têm que clicar ou não. Então, se você usar um fundo branco com um botão cinza claro, ele vai ficar escondido. branco com um verde já se destaca melhor e por aí vai. E definir expectativas e valor a comunicar. Isso aqui é bem legal, às vezes você tem, eu vou dar um exemplo mais para frente. Então, aqui eu coloco que os melhores call to action são aqueles extremamente claros, concisos e objetivos. Então, o assinante tem que saber o que tem ali para ele, o que vai acontecer quando ele clica naquele botão. Então, ele vai comprar alguma coisa, ele vai checar o preço de alguma coisa, ele vai fazer uma votação, ele vai ser levado para uma mini page, ele vai responder uma pesquisa. Você consegue dar essa informação para ele no botão de call to action, ou seja, o texto que você coloca nesse botão. É compre, é só o preço do produto e às vezes ele nem sabe que ele tem que clicar ali. E aí eu vou dar alguns exemplos bem interessantes aqui um pouco mais para frente. E isso junto com redução da dificuldade e ansiedade. Então, às vezes a pessoa hesita em clicar porque ela não sabe o que vai ter depois. tem um produto ali que ela ou uma pesquisa que ela tem que responder e você manda para ele. Então, ele não sabe quanto tempo vai demorar para ele responder essa pesquisa, se vai ser fácil ou não, se isso vai atrapalhar o dia dele, o trabalho dele. Então, ele fica merecioso de clicar e ver o que é isso. Às vezes você consegue antecipar isso com ele no call to action. E eu vou dar um exemplo de como fazer isso. e também você consegue transmitir o senso de urgência que é o que eu falei tanto na linha de assunto ou no call to action. Então, você pode colocar no texto do seu botão por clique ali para ele saber que alguma coisa tem que ser feita hoje ou agora para que ele consiga agir mais rápido. Aqui agora eu vou colocar alguns exemplos. Ali em cima está escrito praxa de cliques. Mas aqui são os exemplos do call to action que eu vou colocar obviamente para melhorar a taxa de cliques. Esse aqui é bem simples. Você olhando você já sabe onde está o call to action. Tem um botão ali embaixo escrito visit Facebook. Ele tem um contraste de cor com o fundo. Um botão laranja com texto branco. E ele explica no botão o que você tem que fazer. Então, você leu a mensagem e você já sabe que clicando ali você vai entrar no Facebook e aí na mensagem ele coloca um pouco mais de informação o que vai acontecer caso você clique e entre no Facebook. Aqui é um outro exemplo. Esse é bem interessante que é o que eu falei que dentro de um call to action você já consegue transmitir muita coisa para a pessoa agir. Então, olhando esse call to action você já sabe bom, primeiro você já sabe onde está o botão. Ele não tem um contraste tão grande de cor. porque o fundo é verde e ele também é verde mas pelo tamanho você já sabe e ele é mais escuro então você já sabe que ali é um botão que você tem que clicar e dentro desse botão está escrito o que vai acontecer. Então, eu sei que se eu clicar aqui eu vou ver os planos e os preços eu sei que eu vou ter 30 dias de teste e eu sei que para eu não escrever vai levar apenas 60 segundos. Então, no botão de call to action você já informou para o seu consumidor o que vai acontecer quando ele clicar ali e que benefícios ele vai ter e quanto tempo vai levar para isso acontecer. Óbvio que você não precisa encher todos os seus botões de texto e fazer uma salada mista na sua peça de email marketing mas tem alguns dependendo de como é a sua peça do produto que você está vendendo de quantos call to actions você tem na sua peça você consegue trabalhar isso de uma forma um pouco melhor do que simplesmente colocar o preço do produto ou compre ou etc que a gente vê que às vezes acaba sendo muito simples então induz a pessoa a clicar coloca ali tenta colocar mais informação tenta dar um stack tenta chamar a atenção dessa pessoa para que ela possa interagir. Aqui por exemplo é um outro tipo de call to action ficou um pouco pequeno o slide aqui mas ali por exemplo é o que eu falei então ao invés de você falar compra então aqui é uma marca de roupa esportiva e ele está falando de roupa para rainwear para quando estiver chovendo etc então ali no call to action ele escreve heat the showers ou seja de uma maneira diferente de você fazer um call to action e bem humorada que você pode usar também eu falei ao invés de compra ou colocar o preço pensar numa frase ou algo que interessante diferente que seja criativo e o cliente fique interessado em clicar ali para ver o que acontece agora eu vou passar agora eu vou passar um pouco para dispositivos utilizados isso também é uma meta importante de se analisar hoje ainda mais com o crescente número de usuários que estão usando um monte de dispositivos para ler os e-mails então hoje é hábito ler o e-mail no celular ou tablet então depende muito do horário o horário de trabalho ela tende a ver mais no desktop fora desse horário muitas vezes tende a ver mais em desktop no mobile ou no tablet mas é muito importante hoje você analisar que dispositivos a sua base está usando para ler os seus e-mails se você consegue ter esse dado hoje aqui eu só coloquei um exemplo por exemplo na plataforma de e-mail marketing como você consegue analisar isso se você consegue de alguma forma ter isso hoje na plataforma que você faz o envio do seu e-mail marketing é muito importante porque às vezes você tem uma taxa de mobile muito alta então você percebe que 50% da sua base está abrindo seus e-mails no mobile e dentro de mobile você vê que eles estão abrindo uma porcentagem em Android uma porcentagem em iPhone outra porcentagem em iPad então testa se você já testou a sua mensagem por exemplo como que ela está aparecendo no dispositivo móvel está claro o call to action fica claro a mensagem fica boa ela está bem otimizada para isso isso é muito importante e impacta diretamente no resultado da campanha na conversão da campanha então se você entregou na caixa de entrada fez uma linha de assunto interessante mas o cliente abriu seu dispositivo móvel a mensagem não carregou direito não se apresentou boa é o que a gente fala também a correria do dia a dia ele não vai perder muito tempo ali você deixa de converter ele por uma simples falta de prestar um pouco de atenção de como a sua mensagem vai aparecer para ele no dispositivo móvel então aqui eu coloquei algumas dicas para a otimização móvel se você tem uma base significativa de pessoas que estão vendo móvel pensar um pouco nisso então evitar leáudio complexo com flash ou com grandes blocos de texto que pode quebrar ou não processar corretamente comparar o sistema de cores novamente as cores contrastantes são mais fáceis de se ler e mais visíveis nas telas pequenas tamanho de texto adequado pelo menos 12 pixels a Apple recomenda para iPhone de 17 a 22 evitar bloco de texto com mais de 320 pixels de largura porque maior que isso fica difícil de ler no iPhone por exemplo posicionar a mensagem mais importante em primeiro lugar mesmo que isso não expele a versão HTML às vezes você pode obviamente trabalhar duas versões aqui até se você preferir você pode fazer uma versão desktop uma versão mobile segmentar isso na sua base mandar uma versão para cada ou você pode trabalhar também um responsive design que eu vou falar um pouco mais para frente outra coisa as pessoas usam os dedos e não os cursores para interagir com a série de smartphones e tablets parece muito óbvio falando agora mas às vezes a gente não pensa nisso na hora de criar o HTML então um dedo ele cobre maior de 44 44 pixels então às vezes você coloca botões muito próximos uns aos outros cliques muito perto então você acaba confundindo o consumidor e você acaba perdendo venda por exemplo então ele pode sem querer clicar no link errado levar para onde ele não queria ele às vezes não vai voltar atrás da mensagem ainda mais no dispositivo móvel voltar para o e-mail clicar na parte 400 ele acaba desistindo mesmo então pensar um pouco nisso a mesma coisa rolagens zoom cliques eles também fazem esse dispositivo móveis e é diferente do desktop então criar os call tracks nos botões com pelo menos 30 por 44 de tamanho com 10 a 15 pixels de preenchimento para ter uma melhor experiência então eles podem navegar assim expandir a tela também garantir os espaços explicáveis que foi o que eu falei para eles não acionarem links errados por engano então pensar um pouco nisso na hora de você criar para o dispositivo móvel esse é um objetivo simples também então além da linha de assunto que eu já tinha falado com os dispositivos móveis obviamente vão exibir menos ainda que elas vão quebrar a linha de assunto então deixar as informações mais importantes em primeiro lugar assim como o call to action se o assunto é claro e curto e tem uma outra coisa que eu não coloquei aqui também que eu não coloquei no último item que é a pré-visualização que é o pré-header que é aquela frase que vem por exemplo se você abre um dispositivo móvel isso também tem no desktop com o site do gmail você tem a linha de assunto e logo na sequência o pré-header são as primeiras informações do email marketing ali você pode trabalhar também tanto no desktop quanto no mobile trabalhar algo que incentive os seus assinantes abrirem a sua mensagem e se você não tem recursos para projetar isso seguindo essas dicas você pode pensar também no responsive design e eu coloquei aqui alguns exemplos acho que hoje em dia cada vez mais o responsive design é conhecido pela maioria das pessoas ali perto do chat de vocês tem uma mãozinha positiva um joinha para cima e um negativo para baixo então eu vou pedir para vocês quem conhece responsive design já ouvi falar clica no positivo para eu ter uma ideia mais ou menos de quantas pessoas já conhecem bom tem um número razoável até de pessoas clicando então mais uma boa eu diria que metade um pouco menos um terço das pessoas clicaram que sabem o que é o responsive design então vou dar rapidamente só falar para vocês o responsive design ele é ele é uma codificação que você hoje no seu html é um tipo de de layout em que ele vai abrir em uma só peça você vai ele vai ser ele vai ter uma visualização no desktop e uma visualização diferente no mobile ou até em diferentes tamanhos de desktop se você por exemplo pegar a sua janela do desktop do gmail e começar a minimizar ela a peça ela começa a se ajeitar ou se você olha ela na tela do computador e olha na tela do celular você vai ver que ela é diferente não é que ela muda o tamanho ela realmente se reorganiza então eu coloquei aqui um exemplo então por exemplo do lado esquerdo aqui você tem a mensagem como ela é exibida na tela do computador do lado direito se você abrir no mobile então você vê que os itens foram ele não foi só reajustado ao tamanho os itens foram reorganizados então você tem o call to action lá em cima a imagem no meio embaixo você vê que os botões mudaram o call to action lá embaixo também ele se reorganizou então se você tem hoje uma parte significativa de abridores em mobile dependendo da conversão que você está tendo em mobile ou você trabalha isso que eu falei anteriormente ou você pensa no response to design para que a peça abra de forma correta no mobile e sem que você tenha que fazer duas versões aqui eu coloquei mais alguns exemplos para vocês terem uma ideia de como fica diferente a mensagem aberta no desktop e aí aqui seja seja em seja em android seja em iphone o iphone por si só ele já ele mesmo já ele já enderiza e organiza o html para uma melhor visualização o android ele acaba se beneficiando obviamente muito mais do response to design por ele não fazer às vezes isso que o ios faz mas também funciona muito bem para todos dispositivos móveis aqui eu trouxe foram esses dois exemplos que eu coloquei para vocês então pensar um pouco em response to design se você não consegue fazer hoje ou talvez procurar uma agência que faça ou alguma empresa que consiga te dar esse know-how para que você possa testar enviar uma campanha com response to design ver a diferença que você pode ter em conversão se hoje a sua base de usuários de mobile é grande agora vou falar de uma outra taxa que é a de encaminhamento compartilhamento se você consegue ter isso hoje na sua treinamento de e-mail se você sabe quantas pessoas estão encaminhando essas mensagens você pode pensar um pouco melhor nisso como interagir com essas pessoas porque hoje eles podem receber encaminhar para amigos encaminhar para familiares ou para outros contatos que eles tenham então se você consegue ter essa informação hoje de email marketing é uma métrica também relevante para que você possa avaliar a taxa de encaminhamento das suas mensagens quantas pessoas estão encaminhando a sua mensagem o que você pode fazer com esse número será que você pode segmentar e fazer uma ação diferente para essas pessoas que você sabe que encaminham a sua mensagem porque elas acharam o conteúdo ou elas podem ter achado tão interessante que elas gostariam que outras pessoas soubessem daquilo ou elas conhecem pessoas que têm interesse naquilo que você tem a dizer e estão encaminhando esse email para que elas saibam você pode até pensar em formatar um programa de incentivo que é o que eu chamo de indica um amigo como que como que você pode fazer isso hoje eu coloquei um exemplo aqui também se você fizer um um programa de bem executado aqui de indica um amigo você consegue expandir sua base com pessoas que têm interesse na sua mensagem então às vezes você pensa como que eu posso aumentar minha base de dados fazer geração de leads essa é uma forma interessante de você aumentar sua base de dados de forma saudável e eficiente porque você vai trazer pessoas para dentro de você pessoas que vão ter um cadastro opt-in que querem saber sua comunicação e tem interesse naquilo que você tem a comunicar e a conversão tende a ser maior então eu coloquei aqui algum exemplo para uma mensagem de incentivo então criar uma mensagem de incentivo realmente coloquei o exemplo da Clarks aqui uma loja de roupas também que você pode mandar isso ou para a sua base toda de repente ou para aquele segmento que você sabe que são as pessoas que sempre encaminham seus e-mails dizendo para eles olha indique um amigo e sei lá ganhe um desconto ganhe alguma coisa se você der alguma coisa para a pessoa maior pode ser a incidência dela querer indicar pessoas para você ou não então fazer uma mensagem aqui eu estou dando exemplo por exemplo você dá um desconto para ele e até para o amigo que ele encaminhou então faz uma mensagem para ele indicar cria uma landing page um formulário simples isso também não pode ser muito curto onde você capta somente o nome e o e-mail da pessoa e o nome e e-mail do amigo que ele está encaminhando e obviamente isso ele colocando o nome e o e-mail do amigo dele já não te dá o direito de sair mandando mensagem para o amigo dele primeiro você tem que mandar um e-mail personalizado melhor ainda se você conseguir personalizar esse e-mail colocando olá fulano de tal o seu amigo tal nos indicou para que você conheça sua marca você vai ganhar um desconto clique aqui e faça o seu cadastro opt-in aí sim uma vez esse cliente fazendo opt-in dele aí você já ganhou um cliente novo pode começar usando o seu programa de e-mail marketing e depois entrega o que você prometeu para esse cargo da sua base que indicou amigo um desconto seja lá o que for então é um programa que não dá muito trabalho para fazer na verdade você pode automatizar isso na sua ferramenta hoje a maioria das ferramentas de e-mail marketing de mercado vão permitir que você automatize isso aí você consegue organicamente aumentar a sua base de dados e trazer pessoas que tendem a converter agora eu vou falar bom taxa de conversão muito importante também é você saber e aí é o que eu falei depende da sua conversão também tem muitos ramos que você não vai conseguir mensurar a conversão pelo e-mail então às vezes você colocou lá para a pessoa ligar para algum lugar ou ela tem que ir na loja fazer um cadastro então isso vai ser difícil integrar com o seu ferramento de e-mail marketing porque a conversão é feita em outro ambiente mas você tem um e-commerce você colocou ali produtos para ele clicar e comprar se você tiver seu provedor de e-mail marketing integrado com a sua plataforma de e-commerce você consegue ter esse resultado de volta e consegue analisar o volume de vendas da sua campanha e saber o seu ROI e aí quanto que você gastou para mandar essa campanha quanto que você gerou isso em venda então se você consegue ter esse dado hoje aqui um exemplo da campanha então o número de compradores o volume de negócios que isso gerou ou às vezes você usa o Analytics ou até o seu CRM para ter esse dado é um dado extremamente importante ali em cima escrevi taxa de abertura estou vendo agora foi um engano me desculpem aqui eu estou falando de taxa de conversão então e mais uma vez a conversão aqui tangível se for num e-commerce se você está vendendo algum produto ali se fugir desse escopo você tem que calcular isso de outra maneira seja em número de vendações visitas à loja ou etc e agora não menos importante descadastros e queixas por spam isso é uma métrica importantíssima também de se analisar em toda a campanha de e-mail marketing que você via para que você tenha um controle do que está acontecendo na sua base de dados e como remediar caso você tenha um problema aqui ou não quando uma pessoa vai se descadastrar da sua lista ela pode fazer uma dessas três coisas ou ela vai apertar no botão isso é spam não vai mais receber o e-mail vai começar a entrar para a caixa de spam dela ou ela vai ignorar o e-mail e apagar todos ou ela vai entrar na mensagem vai procurar um link lá de descadastro e vai se descadastrar então o que eu sim por lhe digo aqui se uma pessoa ela quer não quer mais receber a sua comunicação deixa essa pessoa sair da sua base de dados não tenta segurar ela de alguma forma porque vai ser mais prejudicial para você manter essa pessoa na sua base de dados do que deixar ela ir embora então facilita para ele se descadastrar então muitas pessoas acham não querem que as pessoas se descadastrem é difícil você pensar minha base vai diminuir mas se a pessoa não quer receber a sua comunicação facilita para ela sair então coloca um link de descadastro visível na sua newsletter minha recomendação é que você coloque no topo da newsletter o link de descadastro e também na parte inferior não esconde o link não coloca com a cor perto do fundo ou não coloca um link que não funcione deixa esse cara se descadastrar porque você segurar ele na sua base de dados vai ser muito pior e aí eu volto lá no primeiro que eu falei de taxa de entrega sua taxa de entrega começa a diminuir então você vai ter pessoas clicando que a mensagem é em spam você vai ter pessoas que não abrindo mais os seus e-mails os provedores vão identificar isso e vão começar a filtrar suas mensagens vai ter softball você não vai entregar no provedor então deixa as pessoas saírem a melhor coisa que você pode fazer você vai gastar dinheiro mandando e-mail para essa pessoa uma pessoa que não quer receber e ela só vai te prejudicar então você está errando duas vezes aí deixa ele sair facilita para ele e tenta captar outros novos consumidores geralizam captar de forma orgânica que esteja interessada na sua comunicação que a sua conversão é bem melhor então aqui novamente não é o volume de e-mails que você manda não é a quantidade que vai trazer o melhor volume é a qualidade mandar para quem quer receber e se você conseguir entender o motivo que essas pessoas estão saindo melhor ainda então aqui do lado esquerdo eu coloquei um exemplo então caso não esteja visualizando acessar pelo navegador padrão e já logo na sequência colocar o opt-out isso já no topo da mensagem e do lado direito aqui tem um exemplo de quando você vai se descadastrar você está dando para ver bem o slide está um pouco pequeno mas aqui vocês podem ver você pode se a sua ferramenta de e-mail permite hoje você pode fazer algumas perguntas para os seus usuários do porquê eles estão se descadastrando e aí você consegue entender melhor porque as pessoas estão saindo da sua base será que você está mandando e-mail demais será que as pessoas não lembram que elas se cadastraram você demorou muito para começar um ciclo de gastamento para esse cliente ele nem se lembra que ele se cadastrou ou você fez um spam mesmo ou é outro motivo ou o conteúdo não está interessante e aí eu volto a dizer por que ele se cadastrou ele queria receber de repente promoção e você não está mandando ou ele queria receber conteúdo e você só está mandando um produto para ele comprar isso é uma análise importante de se fazer poucas pessoas fazem hoje da base de dados quantas pessoas estão se cadastrando por dia por que quantas queixas por spam você está tendo por que para que você possa melhorar isso e vai impactar lá no começo da taxa de entrega e consequentemente todas as outras taxas bom e concluindo falei então hoje para vocês sobre analisar a performance das campanhas então seguindo passo a passo taxa de entrega estou conseguindo entregar uma e-mail na taxa de entrega superior a 99 sim ok não tem alguma coisa errada analisa aquilo que eu falei entregou vamos ver se as pessoas estão abrindo estão abrindo qual é a taxa de abertura aí vai depender muito do mercado mas você tem pelo menos de 10 a 15% menos que isso já é crítico também para a maioria dos mercados então a gente tem mercado hoje dependendo do segmento e também o segmento que você faz ou se você dispara para a base toda se você dispara para ativos se você dispara para um segmento específico um produto específico então geralmente pode gerar em torno de 25 35 a 40% de taxa de abertura dependendo do e-mail a e-mail de aniversário vai gerar 80% de taxa de abertura então é difícil dizer hoje o mercado específico mas se você não tem no mínimo 10 a 15% dá uma olhada para ver o que está acontecendo a linha de assunto não é muito legal abriram os e-mails as pessoas estão clicando então você tem pelo menos 30% de abridores clicando não então o que é meu call to action está bom está escondido preciso mudar os botões aquilo tudo que a gente já conversou depois que dispositivo estão utilizando meu público representativo em mobile preciso de um responsável sim ou não qual o meu ROI quantas vendas eu estou fazendo nesse e-mail eu consigo mensurar isso está bom meu ROI não está meu investimento está valendo a pena aqui depois tem alguém encaminhando essa mensagem vou criar um programa de incentivo vou parabenizar esse cara fidelizar ele como cliente premium sei lá e aí o que a gente acabou de falar as pessoas estão se cadastrando categorizando como spam quais os motivos e como eu posso melhorar eu tentei dar um overview aqui para vocês pessoal algumas pessoas perguntaram aqui de taxa de abertura e de clique eu acabei de falar aqui vai depender muito do mercado mas se tiver não tiver pelo menos entre 10 e 15% é bom parar e analisar para ver se tem alguma coisa errada ou não se você está com problema de entrega se é problema de assuntos se é conteúdo se é sua base de dados pode chegar a uma média de 30, 40% dependendo do mercado alguns de 10 a 15 de 20 vai variar muito mas abaixo de 10 eu acho bem pouco mesmo independente do mercado taxa de bounce que o pessoal perguntou aqui de 2,5% ou menos para hard bounce e soft bounce não geralmente você tem que entregar pelo menos 99% se você tem taxa de hard bounce e soft bounce acima de 1% é crítico então você tem que analisar o que está acontecendo na sua base de dados então trabalhar sempre eu coloco 99,5% você tem que ter 0,5% ali é o ideal de taxa de hard bounce ou soft bounce algumas pessoas perguntando de certificação return path IP dedicado isso vai depender também do seu uso da sua se você tem um IP dedicado você que é o responsável pela deputação do seu IP então se você não faz um bom trabalho com a sua base de dados não segmentar tende você a ter problemas mais fáceis do que se você usar um bom compartilhado obviamente com empresas que fazem boas práticas e isso vai depender do provedor de e-mail ou não se você vai usar o IP certificado ou não vai depender da prática de cada um na SPLIL a gente trabalha com IP dedicado para os clientes mas os clientes são responsáveis obviamente por essa reputação quando o IP é dedicado deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui que eu posso responder para vocês como evitar que o e-mail marketing seja encaminhado para a caixa de spam do Gmail por exemplo bom e é o que eu falei para você analisar se você está segmentando em ativos e inativos o tipo de conteúdo que você está mandando o Gmail é um dos mais fechados que tem hoje os provedores é o que menos dar informações para nós que vemos no inbox dos filtros e das ergas que você tem que seguir para entregar mas você tem que trabalhar com boas práticas base opt-in segmentação pelo menos ativo e inativo entregar um conteúdo adequado deixar as pessoas se descadastrarem tudo isso vai influenciar para você começar a entregar menos spam em Gmail e obviamente a reputação o Gmail ele olha muito mais para o domínio do que para o IP ao contrário do Hotmail que eles olham mais para o IP de quem está mandando que o domínio o Gmail ele olha mais para o domínio de quem está mandando do que para os IPs que estão sendo utilizados então qual a história desse domínio está em blacklist não está isso também vai impactar no Gmail comentário aqui também de usar o preheader para otimizar o assunto legal também acabei comentando disso o preheader que você pode usar tanto para o desktop e para o mobile para que você possa engajar o consumidor ali e fazer ele abrir tem mais alguma pergunta que eu possa responder melhor cor que mais converte para o e-commerce estão perguntando aqui bom eu já falei tem alguns estudos que o pessoal de navegação faz dizem que é laranja e verde e irmão são os botões que mais convertem mas o que eu falei vai depender depende da sua peça depende do tamanho do botão depende de onde ele está colocado depende do que está escrito ali do tipo de mensagem não dá para a gente seguir como uma regra olha só usa o botão dessa cor ou daquela outra cor que vai funcionar sempre não então não dá para fixar numa regra que a cor que vai ser melhor para você converter no e-commerce então isso varia muito de público do tipo de do perfil que você tem e do design que você está usando hoje mas é o que eu já comentei usando contrastes espaço em branco tendo um bom tamanho do botão um call to action atraente não vai impactar tanto a cor que você usa apesar de obviamente esses estudos de cores fortes laranja eu não vou apontar isso mas volto a dizer teste o ideal é testar testa cores diferentes no seu call to action e ver qual está convertendo mais fazendo o teste AB teste AB você pode tanto fazer para a linha de assunto quanto para qualquer coisa da sua mensagem então testa cores diferentes no call to action e aí você vai começar a entender melhor o que funciona aqui tem uma pergunta qual o melhor formato para enviar um email marketing em HTML em texto em margens fatiadas bom hoje os provedores analisam também muito não vou entrar aqui muito em detalhes do HTML mas quanto mais óbvio que tem que se informar para HTML quanto mais fatias você tiver melhor você tem que usar o texto alt seguir algumas boas práticas também de largura até codificação que você usa fazer um bom balanço entre texto e imagem importante não dar só imagem mas fatiar o máximo possível usar o texto alternativo e obviamente em formato HTML aí aqui tem uma outra pergunta quais são as melhores ferramentas para envio de newsletter e email marketing hoje então hoje tem muitas no mercado é importante que eu falei você analisar dentre elas os tipos de métricas que elas oferecem se vocês conseguem analisar todas as métricas que eu comentei aqui para que você possa planejar seu email marketing se ela tem uma boa reputação obviamente com os provedores se os IPs que as empresas são adequados os domínios são bons capacidade do servidor dela robustez hospedagem de imagens mas isso a gente tem ótimas vai variar muito obviamente temos ótimas empresas no mercado hoje brasileiro até aqui no portal mesmo do e-commerce Brasil tem uma parte hoje de fornecedores que se você clicar lá em email marketing nós trazemos algumas opções de ferramentas e você pode analisar o ideal é que está fazendo um teste com as ferramentas se você puder e ver o retorno que melhora você vai ter com cada um tanto em usabilidade quanto em vendas ou seja a sua conversão tem uma pergunta aqui como descobrir se meu e-mail está na blacklist então hoje você tem bom alguns não sei se todos mas a maioria das ferramentas de email marketing a explica por exemplo a gente já dá se tem algum domínio blacklistado a gente já recebe um aviso na hora e já informa o cliente qual é essa blacklist mas hoje você pode entrar em alguns sites um deles se chama-se mxtoolbox você pode colocar o seu IP ou domínio que você usa para mandar os emails e ele lista para você se você está listado em alguma blacklist qual é essa blacklist e aí em blacklist também é um não vou debater aqui agora é um assunto que é extenso mas umas são mais importantes outras tem menos relevância também vai impactar obviamente na sua taxa de entrega então chama-se mxtoolbox .com você pode colocar lá tanto o IP quanto o domínio e checar se ele está em blacklist ou não aí tem uma outra pergunta aqui visando a conversão se dentro de uma segmentação é viável criar grupos para que se possa alternar os paros entre eles ou disparar todos os dias tem de ter uma conversão melhor bom você tendo uma segmento dentro de uma aí depende da segmentação que você fez não sei que tipo de segmentação essa aqui não está especificada mas quanto mais clusters você pode criar segmento de segmento e dependendo da comunicação que você faz obviamente tende a ser melhor então sempre a conversão vai ser maior se a base estiver mais segmentada possível o e-mail um e-mail geral para todos o broadcast que a gente chama uma mensagem geral mesmo que dentro de um segmento tem uma conversão e a mensagem 101 tem um ou outro número de conversão então se você acerta exatamente o que o cara quer na hora que ele quer a conversão é muito alta então se você conseguir entender dentro de um segmento se você tem subsegmentos que você pode trabalhar com mensagens diferentes a conversão tende a ser mais alta e até usar blocos condicionais no seu html então você pode fazer um html uma mensagem só com bloco condicional e ele vai puxar dependendo da base de dados sei lá se é homem e mulher por exemplo ele vai exibir um tipo de imagem para mulher e um tipo de imagem para homem então dentro de seja isso dentro de um segmento São Paulo por exemplo ele vai mandar uma imagem para homem e uma para mulher dentro de um html só usando blocos condicionais isso com certeza vai aumentar a conversão e aí tem uma pergunta aqui no período de quanto tempo podemos considerar um e-mail inativo bom foi o que eu falei eu costumo colocar no máximo no máximo 60 dias uma pessoa que não abre e aí depende do ponto você envia se você é uma empresa que envia um e-mail por mês 60 dias está ok a pessoa não vai ter seus dois últimos e-mails mas se você manda todo dia uma pessoa que não você está mandando todo dia faz dois meses que a pessoa não abre ela já é uma pessoa inativa não adianta você continuar mandando para ele todo dia ela vai te prejudicar então vê a sua periodicidade que você manda se é todo dia uma vez por semana quinzenal para calcular isso mas eu recomendo entre 30 e 60 dias a partir daí já é inativo uma dica para ativar inativos isso você pode fazer também a reativação de inativos e tem muita gente que faz a reativação de inativos simplesmente mandando uma mensagem bom, sei lá você manda todo dia e as pessoas não estão abrindo então você classifica como inativos você para de mandar e de repente uma vez por mês você manda uma mensagem vai ser manda a mesma mensagem que você manda para todo mundo então isso não vai reativar ela como reativar os inativos então você cria um programa de reativação que é o Welcome Back então a pessoa não está abrindo o seu e-mail espera deu 60 dias não abriu envia um e-mail de Welcome Back com uma linha de assunto e aí você tem que trabalhar muito bem a sua linha de assunto porque a primeira coisa que vai ver na caixa de entrada vai ser quem está enviando ele já sabe quem é e já está acostumado com um tipo de mensagem então ele não tende a abrir porque ele já não estava querendo abrir mas se ele ver uma linha de assunto diferente ali aí você vai chamar ele de volta então estamos sentindo a sua falta não temos ouvido falar de você olha uma coisa legal aqui então trabalha muito bem seja bem criativo nessa linha de assunto e mostra para ele na linha de assunto que você percebeu que ele não abre mais e tem uma coisa lá legal para que ele possa abrir o e-mail aí você vai abrir faz uma mensagem consistente para ele e reativa esse cara então não adianta só mandar uma mensagem tem que ser uma mensagem totalmente diferente do que você estava mandando porque ele parou de abrir por algum motivo estava desinteressante ele não queria mais abrir esse e-mail então muda muda o tipo de comunicação muda o tipo de linha de assunto e no próprio e-mail muda o call to action faz esse cara converter ele parou por algum motivo você tem que tentar descobrir qual mas talvez mudando a comunicação para ele ele volte a se interessar então isso é uma forma de você reativar os inativos tem uma outra pergunta se comprar leads é vantajoso depende você pode fazer uma geração de leads aí depende da empresa que você vai usar se vai ter uma boa geração de leads ou não e aí se vai ter a ver com o seu negócio ou não obviamente você gerar leads que não tenham nada a ver com o seu negócio vai ter problema de emprego obviamente você vai ter um custo às vezes alto para gerar lead empresa que cobra um real por lead ou até três reais por lead ou alguns centavos por lead depende da qualidade que você quer do que você está buscando tem algumas empresas sim que são boas que fazem boa geração de leads e que valem a pena que você consegue aumentar sua base de forma consistente e ter bons resultados trabalhar mas sempre tem um risco na geração de leads obviamente de você acabar tendo pessoas que vão classificar depois como spam ou atrapalhar um pouquinho a sua reputação então tem que ser muito bem feito com uma com uma empresa que realmente seja boa e que você acerte no público que você está buscando que ela consiga acertar esse público porque não adianta um lead qualquer tem que ser um específico para o seu negócio bom acho que eu respondi a maioria das perguntas pessoal então queria mais uma vez aqui agradecer a vocês pela participação no webinar vou deixar aqui no último vou colocar aqui no último slide meu e-mail quem quiser depois entrar em quem quiser entrar em contato tem meu e-mail aí se tiver mais alguma dúvida tentei responder aqui o maior possível a gente já está uma hora e vinte quase então vou encerrar para não ficar tão extenso também tentei abordar aqui os principais taxas os principais indicadores hoje do e-mail marketing como que você analisa isso o que você faz dentro de cada um para aprimorar a experiência do seu programa de relacionamento com o seu cliente e espero que vocês tenham gostado ok um abraço a todos tchau tchau